A ideia desse vídeo não é ser polêmico, pelo amor de Deus, eu só quero passar minha opinião, eu quero que todos os modos do game sejam jogados. Então, não me leve a mal, cara. Tá bom? Agora, partindo pra ideia do vídeo, eu acho que os modos atualmente estão meio desequilibrados. Você diz como, Vini? Por quê? Onde? Basicamente, temos shows que só cabem 4 pessoas, que ou todo mundo vence e ganha 20 fragmentos, que é o mesmo do squads, que demora 10 minutos e você é obrigado a ganhar, ou você joga uma fase só e ganha uma coroa inteira, comparado aos solos, talvez uma rexatona, um outro show aí que deu uma coroa só, uma maratona de finais aí, entendeu? E dá mais que o duplas também, que é um show que você demora 10, 15 minutos. Então, eu fiquei pensando aqui, e desde quando teve aquele evento que você jogava e todo mundo ganhava, né? Basicamente, tinham 40 pessoas, todo mundo que cruzasse a linha de chegada ganhava praticamente uma coroa inteira. O modo em si não dava uma coroa inteira, as fases em si, mas por conta do evento que estava rolando, os fragmentos faziam você ganhar quase uma coroa inteira. Então, muita gente deixou o boneco parado, pulando, tinha o japonês lá que deixava lá parado, mas no fim, todo mundo ganhava muita coisa. Eu vou explicar isso melhor, tem um vídeo que eu quero fazer sobre isso, de uma forma até mais engraçada. Mas enfim, depois tivemos aí o evento da Sension, daquela fase da esteira, ainda era com aquela questão dos fragmentos, só que você ganhava uma coroa inteira e uma pessoa só ganhava. Então, em vez de ganhar quase uma coroa, você ganhava duas, quase duas. Era 1 e 46 fragmentos, ou meio 50 fragmentos, eu não lembro, mas era muita coisa para quem ganhasse. Deixava um pouco mais difícil porque nem todo mundo vencia, mas se tu aprendesse a fase, pegasse as manhas, a tua chance de vencer seria muito grande. Avançando um pouquinho, esse sistema ainda continua nas fases do criativo. Se tu jogar, você ainda vai ganhar uma coroa inteira, não tem mais aquele evento dos fragmentos, então você não vai ganhar quase duas, mas ainda é uma inteira. Ou 20 fragmentos, dependendo da fase, certo? Então, é um show muito curto. As fases, às vezes, demoram menos que os loadings. Você joga uma fase de um minuto e meio ou menos, 20 segundos, como era sem chão, e dá uma coroa inteira, sabe? Em comparação com você jogar um show solo e demorar, demorar, cai fase, cai outra. E você sente que você perdeu menos tempo. Aí você fala, pô, Vini, mas isso é da hora, cara. Não preciso nem jogar os outros modos. Mas aí que está o problema? O jogo tem quatro modos, contando com o semanal, mas ninguém tem mais motivo para jogar. Não tem? Para que você que quer ganhar a coroa vai jogar um solo, demorando 10, 15 minutos, podendo cair rinoceronte? E um monte de fase, nada a ver. Em comparação com você jogar uma fase que você pode até gostar, ou não, mas a run vale a pena, a partida vale pelo tempo, e ganhar a mesma coisa. Ou você vai pegar, no seu tempo aí, na sua paz, você vai jogar squads, podendo cair com um aleatório, para ter a chance de ganhar 20 fragmentos, ou você vai jogar um show que literalmente todo mundo ganha, e é uma fase muito fácil. Às vezes você só precisa andar para frente. Só andar para frente, pular um pouquinho e ganhar. Não tem como. Não tem por que você jogar os outros modos. Então, literalmente, eu fiquei pensando sobre isso, se dá para rebalancear isso, e eu acho que sim. Eu, pessoalmente, acho que valeria até a pena diminuir quanto está dando os shows de baixos do criativo. Eu acho que uma coroa para algumas fases é muito, mas eu acho que a maioria não vai querer isso. Eu acho que a maioria vai falar, mas você é um idiota, cara! Eu quero farmar... Eu sei! Eu sei, eu entendo, eu também ia querer. Quando eu queria pegar o Imar Morada, eu ficava igual um louco, eu nem dormia direito. Eu só jogava, 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 até pegar, porque eu sabia que era muito rápido, e eu nem queria saber dos shows de cima. Eu concordo contigo. Mas desbalanceia muito, né? Literalmente, a parte de cima fica largada. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, e vocês escolhem qual que vocês acham melhor, ou também via com uma ideia nova. Tudo bem, eu só quero conversar, só quero partir aqui, compartilhar a minha opinião e as visões que eu tive sobre isso. Então, uma questão que seria legal, seria balancear de acordo com a dificuldade da fase. Ainda pode dar uma coroa, dependendo da fase, se for uma muito difícil. Teve uma que era Terrorbyte, alguma coisa. Terabyte, eu não lembro. Terrorbyte é do GTA, né? São palavras parecidas. Mas essa valeria uma coroa pela dificuldade. Às vezes você passa um tempão ali, quase 10 minutos para ganhar. Então, acho que ela valia a pena dar uma coroa quando ela é bem difícil mesmo. Mas as outras poderiam dar 30 fragmentos, 25, 20, o que for. Até menos, foi uma fase muito, muito bestinha. Mas acho que uns 30 e pouco já seria bom o suficiente. Aí você pensa, pô, mas ainda dá mais que o squads. Aqui que eu vou jogar squads, esquentar a cabeça com o squad. Não, tudo bem. Eu entendo, o show de equipe ainda é mais demorado. Então, o que seria? Balancear o show de equipe também. Eu ainda acho que 20 fragmentos, sempre achei, é muito pouquinho. Tu perde o mesmo tempo e joga fases, às vezes, piores que os outros shows. Porque o show de equipe, eles bagaçam, cara. Colocam umas tranqueiras ali para ti que, pelo amor de Deus, sabe? Então, dar mais coroa, dar uma coroa inteira, 50, 40 fragmentos, eu acho que já seria bem melhor. Iria ter um incentivo para tu jogar com teus amigos, para brincar. Nem tudo também. Eu entendo que a gente quer se divertir e falar, pô, Vini, mas o importante é se divertir. Eu sei. Mas o que adianta? Falar em diversão se o povo fica tudo num show de baixo e ninguém tem motivação para jogar os de cima. Porque não vale a pena, sabe? Você sente que está perdendo tempo. Então, a diversão fica comprometida, dependendo da pessoa. Óbvio que nem todo mundo vai ser assim. Mas eu acho que para a grande maioria seria isso. Então, até o Duplas mesmo dar uma melhoradinha no quanto ele dá, eu acho que já valeria a pena. E equilibrar os shows de baixo, sabe? Outra coisa que provavelmente deixaria o povo do farm mais feliz seria dar mais coroa ainda. Você pensa, caraca, mais. É, mais. Você pegar, por exemplo, o show solo dá duas coroas, os quads dá uma e, sei lá, uma e cinquenta fragmentos, quarenta, trinta, o que for. Duplas, a mesma coisa, dá um pouco mais. Assim, eu acho que ia virar uma bagunça, mas talvez seria um incentivo também para o povo querer jogar, né? É isso. Essa opção eu acho que não seria muito legal. Acho que seria realmente um escândalo, né? Tudo ser muito, dar muita coroa para tudo, sabe? Eu acho que literalmente o jogo vai ficar todo esquisito. Mas eu acho que o povo, algumas pessoas iam gostar. O pessoal ia falar, putz, solo dando duas coroas, agora que eu vou. Sabe? Mesmo assim, muita gente ainda ia questionar também. Porque eu vi gente falando do sinistro, né? Que mesmo o sinistro atualmente dando duas coroas, como ele sempre deu, na verdade, tem gente que ainda fala, putz, ainda vale mais a pena o show de baixo. Certo? Mas também aí já seria exagero, se dá três coroas, quatro no show solo, né? Acho que realmente quebrava o jogo de vez. Seria muito exagero. Por isso eu ainda acho essa opção de rebalancear as partes, os shows de baixo, os de cima, para comportar tudo, seria a melhor opção. Também temos a opção de fazer como era no início. Os shows de baixo dão cinco fragmentos e dane-se. Só que aí também eu acho que é pouco. Sabe? Cinco fragmentinhos para uma fase, às vezes uma fase difícil, é bem pouquinho. Certo? Acho que não dá motivação literalmente nenhuma. Você ia jogar só para conhecer as fases. Não sei se esse era o propósito deles no início, mas viam que ninguém jogava. Aí resolveram bagaçar, colocar um monte de coroa para todo mundo sortear aí. Entendeu? Porque realmente houve uma mudança na mentalidade deles. E eles não falam qual é o propósito deles também, né? Você tem que adivinhar. Então eu fui notando com o tempo que realmente agora eles querem que o pessoal foque nisso. Em ganhar muito. Porque antes jogavam doces ladrões, dava um pouquinho mais de fragmento, eles nerfaram, começaram a dar menos. Maratona era mais rápido, dava uma coroa também. Vamos nerfar, vamos colocar mais gente e mais rounds. Então eles sempre foram nerfando, nerfando, nerfando os modos que o pessoal aproveitava muito para agora simplesmente deixar todo mundo ganhar e dane-se. Talvez eles vão mudar o ranking de coroa, não sei. Mas enfim, eu fico curioso para saber o que vai acontecer. E também acho que essa opção que eu falei seria bem legal. Rebalancear, como eu disse antes, rebalancear os shows de baixo, colocar de acordo com a dificuldade. Isso é uma fase impossível, difícil, pra caramba, dando uma coroa. As que forem diminuindo a dificuldade, você vai diminuindo também a recompensa. Então o cara faz valer o que ele quer. Se tu acha que com tua skill, com tua habilidade, vale a pena jogar uma muito difícil, você vai. Se acha que vale a pena jogar mais ou menos e ganhar de boa, vai. Você é que escolhe. Ou simplesmente quer se divertir nos shows normais porque o tempo e a recompensa são muito parecidos. Em todos os shows é bem equilibrado. Então vai para os outros shows, sabe? E é isso. Nenhum show fica largado, sabe? Eu sempre tive esse pensamento de valer a pena você jogar tudo que tem no jogo. Eu nunca curti muito esse negócio de, ah, esse modo aqui não presta, então vamos largar ele. Então todo mundo sai de um modo que demorou para produzir, criaram coisas para ele, para jogar uma coisa só porque vale mais. Eu acho que tudo tem que ser balanceadinho para realmente todo o conteúdo valer a pena você experimentar, você jogar. Óbvio que nem tudo vai agradar todo mundo, mas ter opção ali e ela valer a pena, para mim importa muito, sabe? Mas é basicamente isso. Eu falei pra caramba aqui. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de comentar o que vocês acharam. Eu provavelmente vou ser xingado porque falaram que querem ganhar 10 mil coroas. Eu sei, eu sei. Eu acho legal também, cara. Eu sei, eu entendo. Jogar e ganhar um monte é muito gostoso. Você vê a barrinha lá subindo, os ranks aumentando. É sick demais. Mas enfim, é nóis. Um agradecimento a todos os membros que apoiam o canal. Além dos subs da Roxinha. Valeu. E fui.